A Fazenda Raposo é uma unidade de conservação situada no município de Maracanãú com 136 hectares. Do ponto de vista ambiental, a gente está assegurando a manutenção de uma série de serviços ecossistêmicos que são muito importantes, como o sequestro de carbono, o estoque do carbono, a manutenção da biodiversidade. A floresta em pé é uma grande produtora de ar. Então surgiu a oportunidade de a gente desenvolver um projeto de recuperação ambiental dessa área. Nós escrevemos esse projeto e hoje nós temos o patrocínio da The Coca-Cola Foundation, da Dura Metal, da Cobap e da White Martins, junto com o apoio da FIEC e também da Prefeitura Municipal de Maracanãú, a UFC e a SEMA, que é a Secretaria de Estadual do Meio Ambiente. Essa aqui é a fruta amadora da Carnaúba. Essa aqui é ela já mais ressecada, desidratada pelo sol e tudo. E aí abrindo é que fica essa amêndoa. E é essa daqui que a gente põe de molho, né, pra hidratar. De 10 a 15 dias ela vai sair, como é o extremo de crescimento da raiz. E aí abrindo é que fica mais decidido? E aí abrindo é que fica mais decidido.